Pessoal, tudo que o novo Neymar tocar que tiver a cor laranja, eu vou levar. Olha ele lá. Tá vendo o manto palmeirense aí, novo Neymar? Bonita essa camisa, né? Eu não vou levar não, viu? Vamos lá ver a do Everton? Bonita, né? Essa azul de treino dele, bonita, perfeita. Você leva pra mim? Não, não vou levar não. Não vou levar. E essa daqui? Essa aqui quer dizer? Aquela ali de cima? Essa aqui eu não levo não, mas essa aqui eu levo. Por quê? Porque sim. Pega. Pai, vamos passar a bola de vacina pra mim? Deixa eu ver. Não, não vou levar não. Não vou levar. Não. O quê? Essa? Peraí, peraí. Essa aí? Vou levar. Por quê? Porque sim. Pode pegar, eu vou levar. Filipe, porra, essa do Uruguai, como é que tá top, cara? Não, não vai levar não. Não, não. Não vai levar. Deixa eu levar essa da Nigéria. Essa da Nigéria tá bonita, mas deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não vou levar não. Essa daqui do Manchinho Nike. Não, também não. E essa daqui da Venezuela? Essa aí da Venezuela? Vou levar. E aí E aí E aí Obrigado.